E aí pessoal, eu sou o Isaac Jeff e seja muito bem-vindo a este canal que tá voltando com os vídeos, cara. A gente tem que voltar logo aí, né? Levar a sério o negócio. E hoje a gente vai falar sobre VPN, tá? O virtuals private network, tá? O pessoal pergunta bastante pra mim, via e-mail, via IRC, via XMPP, via comentário aqui no YouTube, sobre como eu uso a VPN, tá? Em qual situação. E claro, a gente não deve se perguntar como eu uso e sim, quando, né? Em qual situação eu utilizo uma VPN, tá? Porque existem formas aí de se utilizar, tá pessoal? Não é simplesmente só chegar, ligar a VPN, tá? É 24 horas por dia e achar que tá tudo certo, agora eu tô segurão aqui. Não é assim que funciona, a gente tem que ter o momento certo, tem que jogar a carta no momento certo, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo, ok? Vamos lá pra área de trabalho do Jeffinho, cara. Né, moleque? As coisas são assim mesmo. Olha só. O pessoal pergunta então, quando, né? Eu vou falar quando utilizar uma VPN. A partir da hora, pessoal, que você tá em sua casa, tá? Não é tão interessante assim a gente usar uma VPN. Tá na sua rede aí doméstica, ou até mesmo empresarial, onde você tem um controle sobre a sua rede. Então não é interessante a gente ficar usando a todo momento, 24 horas por dia. Beleza? Às vezes a gente tem que usar no momento certo. Se a gente for acessar um site em um determinado site ou determinado serviço, aí sim você passa a utilizar, tá? Utiliza pelo tempo que for necessário e depois faça a desconect, né? Desconect e volta ali com o seu endereço IP padrãozinho, tá? Aí é bem melhor. A partir da hora que você sai da sua rede, tá? E deixa os seus dados para outro administrador da rede, por exemplo, tá? Um local público, né? Local público é o que, Jeff? Metrô, ônibus, tá? Terminal, padaria, mercado, lotérica. Enfim, cara, qualquer local aí que disponibilize, tá? Parque, etc. Disponibilize uma rede pública, tá? E isso eu vou incluir também aqui dentro, por exemplo, a casa de um amigo, tá? A casa de um amigo, de uma pessoa desconhecida, enfim, tá? A casa do seu pai, da sua mãe, etc. Eu vou incluir aqui junto, que é um local que está fora aí da sua casa. É público. Ah, Jeff, mas a rede do meu pai lá é fechada. Mas você não sabe para quem ele disponibilizou a Wi-Fi, por exemplo, tá? Você não sabe se o vizinho pegou ali a senha. Enfim, você não sabe. Então, já passa, o domínio já passa para outras mãos, beleza? Por que, Jeff? Utilizar e tomar VPN nesses locais. Por que, galera? Dá para snifar, tá? O snif é, basicamente, ter uma pessoa na mesma rede, tá? Tem que o snif, basicamente, trabalha dessa forma, né? Com ferramentas como, por exemplo, TC-Dump, a gente tem o Wireshark, a gente tem várias ferramentas. Onde, estando na mesma rede, a gente consegue visualizar os pacotes que trafegam, né? Com tanto input ou saída, enfim. A gente consegue ver os pacotes que estão trafegados lá. E quando a pessoa acessa, por exemplo, um site que não tem criptografia, que salve o governo aí, né? Tem muitos sites do governo aí que não utiliza criptografia para os formulários. E outros locais aí, tá? Quem está aí snifando com uma ferramenta dessa, que é muito simples de utilizar, consegue ver um login, consegue ver um password, tudo em plain text, tá? Texto puro aí. Então, consegue visualizar muito facilmente. Então, tem que tomar esse cuidado. E aí você fala, ah, mas... Tá tudo tranquilo. Esse dia eu for fazer um exame, galera, de sangue, e o resultado é via web, né? Eles te dão lá o negócio e falam, ah, acessa lá o web lá, daqui a três dias tá pronto. Quando eu me conectei ao site, eu vi que o site, ele não tinha criptografia, né? O certificadinho, né? O cadeadinho lá, tá? Então, já não tinha mais criptografia, tá? Entre cliente e servidor ali, pelo menos na requisição, tá? Depois pro servidor aí poderia sim utilizar alguma criptografia, mas ali nessa parte não tinha. Então sim, aí eu usei uma VPN, tá? Ela vai ajudar, e se alguém tiver na mesma rede, não fazer essa captura. Agora, se alguém tiver lá pro lado do servidor, tiver capturando, se não tiver nenhum tipo de criptografia pelo lado do servidor, aí sim também é um problema, tá? Mas pelo meu lado, eu acabei... Criptografando, tá usando uma VPN nesse momento. E existe muitos sites ainda assim, por preguiça do administrador, serviço mal feito, não usa criptografia. Ridículo, né? Muito ridículo. Então tem, sim, muitos sites dessa forma. Principalmente do governo. O governo faz tudo... Não vou nem falar nada aqui. Mas faz tudo pelas coxas, tá? Então sim, quando você tá num local desse, você usa... Eu tô pela rede móvel. Eu vou até botar aqui rede móvel pra gente comentar daqui a pouco sobre isso. Tá? Tá na rede móvel, também é legal usar, mas daqui a pouco a gente comenta sobre isso aqui. Então use, tá? Que VPN você recomenda? Eu não recomendo as VPNs, tá? Que são gratuitas. Tem algumas que, salvo exceção ali, é legal. Movald, por exemplo. Dá até pra botar a mão no fogo, tá? Porque são VPNs que eles prezam bastante pela privacidade, tá? Mas como sabemos que manter um servidor de VPN, tá? Pra fazer o túnelzinho aqui criptografado, tá? Vou botar só a cript aqui. Manter esse túnelzinho criptografado com muitas conexões, uso de banda, é caro, tá? Não é qualquer servidorzinho ali de 2 GB. Você pega ali um servidorzinho e bota uma open VPN da vida e tá tudo certo. Não é assim que funciona. Você tem que ter uma banda ali pra suprir a demanda de clientes, tá? Então as doações, galera, infelizmente o brasileiro não doa, tá? Tem sim sessões, alguns projetos interessantes que o brasileiro doa e as pessoas em geral, tá? Doam pro projeto, lá fora é melhor, tá? Mas aqui no Brasil as pessoas não doam, tá? As pessoas não gostam de ajudar muito o projeto. Então acaba que fica inviável manter um serviço de VPN, tá? Então acaba que eles fazem o quê? Eles pegam esses dados e acabam vendendo. Porque o administrador da VPN consegue sim capturar alguns tipos de pacotes ali. E consegue revender. Consegue. Ah, tem uma VPN que é muito segura. Sim, mas dá pra fazer uns esquemas que a gente consegue capturar esses pacotes. Alguns pacotes que são interessantes ali para o administrador da VPN. Ok? Então, essa forma. A VPN que eu uso, tá? Que é parceiro do canal. Tem um cupom aí na descrição se você quiser dar uma olhada. É a NordVPN. Beleza? Eu uso a NordVPN em todos os meus dispositivos aqui quando necessários. Eu tenho no computador, eu tenho no netbook, eu tenho na televisão, eu tenho no celular. Eu uso então quando necessário a NordVPN. Confio nela e eu acabo utilizando ela. Vou até mostrar aqui pra vocês o processo, né? Da VPNzinha ali, ó. Então aqui o aplicativo tá um pouco lento, tá pessoal? Porque o cabo aqui na 2.0, teria que ser a 3.0. Tá bem lento aqui a conexão. Então tá meio lentinho, tá? Mas quando abre aqui o aplicativo da NordVPN é assim, tá? Então tem pra televisão, tem pra um monte de dispositivo, eles dão suporte. Então eu tenho como fazer uma conexão rápida aqui, tá? Tem o... Vai ser normalmente o P2P, né? P2P, P2P. Tem o Onion Over VPN, não é o nosso famoso Tor, tá? É parecido lá com o método Cebola, né? Como funciona, tem vídeo que eu não vou explicando, mas o conceito aqui é parecido. Tem o método Ofuscando que eu nunca cheguei a usar e tem a VPN dupla, tá? A VPN dupla é duas conexões. Então se a gente tá no Brasil, a gente quer fazer uma conexão também com uma VPN do Brasil e uma da Alemanha, a gente vai fazer duas conexões e vai ficar um pouco mais lento, mas a gente faz duas, tá? Passa por dois servidores. Se você quer fazer uma da Alemanha e um da França, também dá. Então ele vai conectar automaticamente uma VPN dupla. Vou clicar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, ele conectou em Estados Unidos e Nova York, tá? A gente consegue mudar isso aqui pelo computador. Principalmente a gente consegue mudar esse servidor. A gente pode botar o país que quer. Então tem muito país aqui, tá? Eles trabalham com muitos servidores aqui. A VPN deles são muito boas, cara. Eu me conecto normalmente no Brasil, tá? Por quê? Pra não capar tanta banda. Por mais que a nossa VPN eles tem todos esses servidores aqui, galera, tá? São muitos servidores, como a gente viu, tá? Uma quantidade absurda de servidores. E rápidos, tá? Eles fornecem bastante banda. Justamente por ser pago, né? Eles não capam tanta velocidade. Por exemplo, eu tenho 1 giga aqui disponível na minha rede, tá? Então quando eu uso VPN, ela capa ali pra 900 mega, 850. Então capa um pouquinho. Então por isso, uma das formas por que eu não utilizo muito a VPN. Mas esse tem bastante servidor aqui. Eu desconecto. Tem bastante coisa interessante. Posso fazer um vídeo só mostrando esse aplicativo, tá? Mas normalmente eu faço uma conexão rápida, né? Aí num servidor que eu desejo. Sempre o Brasil eu uso pra ser mais rápido. Então o servidor do Brasil. O Brasil não tá entre os 5, 9 e 14 olhos, né? Então eu acabo utilizando aqui sempre do Brasil. Então entrar do Brasil, eu sair do Brasil, tá tudo certo. É só pra me manter um pouco seguro nessa parte quando a conexão não estou sob controle, tá? Temos aqui também, cara, uma rede mesh. Isso aqui eu posso falar em outro vídeo. O vídeo não é só dedicado a isso, né? Mostrar aqui pra vocês outra coisa aqui. É interessante. Aqui achei, ó. Dark Web Monitor. Aqui eu fiz uma cagada. Isso aqui não é tão voltado, esse vídeo, pra isso. Mas é interessante mostrar. Aquele monitor, vazamento pelo e-mail, tá? Olha só a cagada que eu fiz. Eu entrei num site, mirão aqui. Vamos falar sobre ele. Tem produtos bem baratos, tá? Bem legais de informática. E eu tava abrindo uma loja de informática, né? Acho que eu compro pra vender componentes ali. Eu até comentei isso no canal. Tava pra abrir. E aí, pessoal, eu... Eu caí na bobagem de pegar e simplesmente botar qualquer e-mail. Eu tenho um e-mail pra isso. E-mail pra abrir, assim, contos. Eu tenho, tá? Sempre bato nessa tecla e tal. Mas a gente acaba sempre errando, né? Fator humano, tá? E acabei usando qualquer e-mail. Então, o que aconteceu? Vazou os dados lá e vazou um monte de dados, né? Meu endereço, meu antigo endereço, ainda bem? Meu antigo endereço, cidade, país. Vazou um monte de coisa, cara. Então, é complexo. Toma cuidado nessa parte de e-mail. E aqui nesse aplicativo, então eles informam também, tá, pessoal? Deixa eu abrir até aqui de volta o nosso celularzinho. Acabei desconectando sem querer. Eles informam também, tá? Se tem vazamento de dados. É bem legal essa parte, tá? É bem completo, tá? Por isso que eu indico, porque o negócio é completo mesmo. Beleza? Então, isso aqui. Tem um cupomzinho aí na descrição. Então, esse é o primeiro fator, galera. Tá? Local público, caso de amigo. Se necessário, tá? Necessário aqui, você vai estar conectado em casa, tá? Mas, para determinado serviço, você pode usar também uma VPN, né? Que é interessante, tá? Então, ah, vou conectar um determinado site e usar uma VPN? Pode usar, tá? Ah, eu vou usar um determinado serviço. Um IRC da vida, tá? Você pode usar também uma VPN ali para fazer a conexão. Depois, você capa e sai fora. Beleza? Por quê? Não ficar usando sempre a VPN. Porque, como eu falei, um dos motivos é que capa ali, um pouco de banda, tá? E o outro motivo é que você está usando uma segurança também desnecessária. Não precisa para tudo você usar, tá? Afinal, toda a sua conexão do seu dispositivo vai estar passando nesse túnel, tá? Nesse túnel criptografado. Eu já fiz vídeo aqui no canal explicando como funciona uma VPN. Beleza? E rede móvel? É interessante usar. Segue a mesma linha, tá? Tirando o local público aqui. Mas segue a mesma linha, tá? Para o em casa aqui. Você vai sair de casa, vai usar aí uma... Entrar em determinado site, ou usar um determinado serviço. Você pode usar também na rede móvel uma VPN. Não deixe ligado, tá? VPN 24 horas ali, tá? Porque vai capar bastante... Bastante do seu pacote imóvel, tá? Então, é bem desnecessário você sair usando que nem um doido, tá? Na rede móvel. Então, use quando for necessário para, como eu falei, sites e determinados serviços. Beleza? Porque assim, cara, como eu falei, é uma segurança desnecessária às vezes, tá? Então, tem que ficar esperto nessa parte, meu amigo. E é assim que eu uso, tá? É assim que eu uso aqui no meu método, né? Para me manter mais seguro, eu uso dessa forma aí. Tem gente que vai usar outros métodos, claro. Não existe um certo ou um errado. Mas o certo, para mim, assim, no meu caso, é a forma que eu mostrei para vocês. Beleza, pessoal? Então, espero que você tenha curtido o vídeo. Não esqueça do meu pacote de cursos, meus cursos avulsos lá, que tem bastante curso de segurança, dark web, tem um monte de coisas. Então, dá uma olhada lá. Então, um preço bem acessível, tá na descrição também. E foi esse o vídeo. Dê um like também aí, se inscreva. E até o próximo vídeo. Fui.